Minha, olha que coisa mais bonita. Vamos cantar, mamãe? Oh, mãe! Vamos? Vamos cantar? Tocarana! Vamos cantar, tirei o pau no gato, mamãe? Vamos cantar? Vamos? Cadê? Ah, mamãe! 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 Vamos lá, canta! Fala um pouquinho, mamãe, meu amor! Vai, Maia! Maia! Atirei o pau no gato, mais o gato, não morreu, reu, reu. Dona Chica, ca, admirou, se, se, doberrou, doberrou, que o gato, adeus? Miau! Vamos? Vai cantar, não? Não vai falar nada hoje? Uuuu! Vamos, Maia! Maia! Vamos, meu amor! Vai, mamãe! Ah, mamãe! 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 Vamos falar, mamãe, meu amor! Vamos? Vamos passear? Vamos passear, mamãe? Quer passear, mamãe? Vamos? Vamos passear? Vamos, meu amor! Vamos passear! Vamos passear, mamãe! 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 Vamos passear, mamãe!